Fala rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha aqui, caras, eu nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo logando no World of Warcraft Classic, mas cá estamos. A gente vive pagando a língua, né? Pra mim, caras, pra mim, sinceramente, isso aqui é meio que jogar o que já passou, que a gente já viveu, né? O modo saudosista de jogar World of Warcraft, eu gosto mais das paradas novas que estão entrando no game do que as coisas antigas, tá? Eu não tenho esse sentimento de saudosismo que muita gente tem, por mais que eu tenha começado também no LK, no Lit King. Joguei bastante, joguei muito, 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 muito em servidor private nessa época aqui, então eu tenho um certo sentimento de carinho pra essa expansão, principalmente quando a gente for fazer Pit of Sarum, tá ligado? As dungeons aqui, vai ser bem legal se a gente chegar nessa etapa. Eu pretendo fazer uns vídeos aqui de Classic, por quê? Uma é porque vai dar uma montaria muito louca se a gente criar um Cavaleiro da Morte, então eu quero essa montaria, é um motivo que me fez baixar. E outra é que vocês sempre me pedem pra fazer vídeo de World of Warcraft Classic, né? O LK, então a gente vai criar aqui nossos primeiros passos nesse universo, por mais que deve demorar pra arregaçar, poupar, velho. Tem um cara que falou comigo no Instagram, se você não me segue no Instagram ainda, o link tá na descrição, me manda um salve lá, fala, ô, acompanha seu vídeo, ô, cara, se precisar jogar junto aí, tamo junto. O cara falou pra mim criar nesse Erânicos aqui, eu não sei se é o melhor servidor, é um servidor PVP, mas eu acredito que a título de ping, mano, o oeste é melhor que o leste, não sei. Se não for isso, eu estou sendo enganado há muito tempo, tá? Mas se você tá sofrendo com ping aí, também temos o link do doping na descrição, se você quiser ajudar o canal de alguma maneira, contrata aí o doping, faz o teste de 7 dias, que é nóis, beleza, rapaziada? Temos aqui com esse tauren, mano, olha como é que era o bagulho, velho. É, realmente, dá aquele sentimento de saudosismo mesmo. Porque, putz, era muito feio, irmão do céu. Eu vou criar, velho. Eu não sei se eu jogo na Alliance, na Alliance. Nossa, velho, não tinha nem boneco pra criar nessa porra. Olha isso, tinha um Drainizão. Cara, ou a gente vai de um Orcão DK, né, mano, porque a gente vai criar DK por conta... Nossa, velho, mas o Undead DK fica muito massa, mano, eu lembrava, eu lembro que ficava da hora. Aqui as passivas eram mais importantes do que hoje em dia, né, aqui a galera compara muito passiva da racial junto com a classe que tá escolhendo. Mas como eu vou jogar mais For Fun mesmo, então não tem esse estresse. Eu vou criar por beleza. Que não tem muito também nessa época aqui, né, era... Tá vendo, ó, uma coisa que eu acho estranha, o Troll, o Troll, o Troll, o Troll... Olha, ele bate na altura da tela, né? Aí você pega o outro que é grandão, ele não chega até aqui, mano. Isso aqui é uma das coisas que a Blizzard corrigiu, né, com o passar dos anos. Esse aí, eu tenho um DK no... no Retail, que é um Blood Elf... Blood Elfo? Mas eu acho que eu vou criar aqui, mano, um... esse maluco aqui. Ou fica da hora também criar uma... E olha aqui, a gente ajustava a edição do boneco na própria tela aqui, cara. Olha que doido. A gente podia escolher a cor da pele, né? E aí? E a gente faz ali o momento de decidir, né, velho? Nessa época aqui, jogar na alha era meio brulhos, porque... Putz, olha os bonecos que tinha, mano. O anão é fera, velho. O anão é da hora. Aqui não tinha cross, né? Aqui não tem cross. Eu acho que se eu... a partir do momento que eu escolhi a facção que eu vou... Que eu vou criar aqui... GG. Well played. Well played. Cara, eu tô muito na dúvida, velho. Aêêêêê! Capaz de usar raiva pra aumentar o dano, a resistência... Nananã... Eu tô com vontade de criar um anão, mano. Putz. Eu acho que eu vou criar um anão, velho. Eu vou criar um anão, porque eu acho anão muito da hora. Anão! Vamos ver se a gente consegue moldar um legal aqui. Vou criar um anão putaço, full pistola. Cabeludo. Aqui nessa época não tinha um anão de ferro negro Então é anão de ferro branco mesmo A gente vai meter aqui um Nossa, era tudo quadrado, velho Meu Deus, era tudo quadrado E a gente não reparava que era assim, mano Nessa época aqui A gente jogava a parada E falava, puta, mano, olha como esse gráfico é real, velho A gente tá criando Um personagem Tô tampando a minha cara aqui com a mão, né A gente tá criando um personagem Verossimilhante, mano Vamos botar aqui o nome Huli nesse anão sensacional E let's dive, será que vai pegar? Nossa, rapaziada, já respeite Já começamos o level 55 Lembrando que no Classic Existe um requisito pra você criar o Cavaleiro da Morte Mas como a Blizzard quer que o pessoal jogue a expansão do LK Eles estão permitindo que Um Cavaleiro da Morte seja criado Por conta, tá Então a gente vai começar lá Na nossa cidade principal Mano do céu, velho, isso aqui vai ser Vai ser épico, hein, guys Pra galera que tá jogando o Classic aí, mano Eu acho que vocês vão gostar desse vídeo E pra galera que é mais do Retail também Um herói Vocês querem ver vidinho? Ó, dubladão pra nós Eu acho que o jogo tá baixo, mano Nossa, olha isso Unidos Junte-se as fileiras dos Cavaleiros da Morte Para poder... Mano, aqui é tudo diferente, irmão Nossa, deixa eu ver as telas Dungeon Finder O K é tudo O M é o mapa que aparece gigante na tela Não sei se tem como deixar ele pequena O N é... Ah, eu lembro Eu joguei essa época, mano Porra, eu... Nossa, eu gostava quando era assim, viu Minha câmera tá na frente, mano Deixa eu ver se eu consigo ocultar aqui rapidinho Eu gostava quando era assim A... A parada das skills, tá ligado? Era mais... Sei lá, mano Era legal Eu não lembro se era nessa época Que a gente podia pegar umas skills aqui Aí pegava umas skills aqui separadas Você montava seu boneco totalmente misto Não sei se teve isso Ou eu tô viajando Mas eu acho que em algum momento da história do WoW Essa parada teve sim, velho Tá? Então, manos Começamos aqui nossa jornada Vamos começar com o nosso amigo LK Recrutadores Tem exclamações na cabeça Para falar com eles Aproxima-se e clica no botão Recrutadores provavelmente são os caras que dão a missão E... Descansado Você está descansado Descansado Proporciona um bônus temporário para matar monstros Coisa boa Seleção de alvo Clica no botão esquerdo Perfeito Estamos aqui já de Blood Começando de Blood É... Deixa eu ver se eu consigo Modificar minhas barras, né, mano? É aqui em... Sistema? Não Interface Combate Ativar texto de combate flutuante Vida... Vou deixar Cara, são muitas opções que... Ó, bônus consolidados Não sei o que que é isso, mano Não sei o que que é essa parada, velho Bloquear convites Canal de bate-papo Isso aqui eu não vou mexer Barra de ação Consigo colocar barras de ações Mostrar números Sempre mostrar as barras A gente não vai ter tanta skill, né, mano? Eu não vou... Eu vou tirar essas duas do lateral Deixar só essas aqui E eu preciso diminuir um pouco a interface também Que está meio grande, né, mano? Questão do mouse Eu acho que está legal Mas no outro eu costumo jogar com ele um pouquinho mais para cá Acho que é isso, cara Saque automático Precisa ter... Não vou colocar... Não sei nem se tem addons aqui Mas o intuito agora não é por addons, não É ficar bem safe Gráficos... Onde que era o bagulho de interface mesmo? Escala de interface, mano A gente pode meter um... Aqui... Dar um apply Diminuir um pouco essa interface aqui Que está meio... Acho que assim menorzinha, né, manos? Aqui assim, ó Olha o tamanho dessa barra Beleza E aqui agora Destravar janela Que a gente pode colocar Meio que assim Eu não vou ocultar meu chat Eu só vou travar a janela Vou deixar aqui um pouquinho aumentado o chat Porque eu sou meio cego E... Começou Let's go Tá bom Tá beleza Já temos a nossa habilidade aqui Nossa, parecia sim as skills, Helio Sua vontade não... Tudo que sou Raiva, crueldade, vingança Conflito Nossa, eu acho que a minha câmera não está legal aqui, hein, velho Eu tinha gostado da posição dela Mas agora Vai ter que ficar aqui Porque senão vai tampar as quests Tá, mano Não vou ler questzão, né, mano Só se eu ficar enroscado, tá? Se eu apertar shift e p Tem alguma coisa? Tem nada Aqui não tinha set de herança Se bobear E imortalidade Para que anuncie a nova e sombra Eu acho que era... Era Serviço do Lit-Rei Você será a força da minha renaliação Por onde passar A ruína seguirá Nossa Tem que esperar carregar o bagulho? Entregue-se ao seu destino Cavaleiro da Norte Tem que esperar carregar o bagulho, mano Para eu aceitar a missão Oh my god Oh my god So many goblins E agora? Já fodeu Eu sempre fiquei enroscado Nessas paradas, mano A lâmina Espada da lâmina Vasculha os... Os cavaletes de armas Ah, para pegar a nossa... Nossa primeira skill Nossa primeira é A gente vai pegar E acho que vai ter que encantar Um machadão Beleza Pegamos uma arma Fica aparecendo aqui Registro de missões Mochila Guardando a mochila Usar itens Ok Ó Por sorte a gente já está perto aqui Então ele está usando a forja, né? Para poder dar um... Beleza E agora? Fala com o mano aqui Instrutor E a gente vai jogar até conseguir Aquela montaria do dragão, tá, manos? Então pode ser que a gente vai jogar Muito isso aqui E eu pretendo fazer essa série com vocês O pano cavaleiro da morte Aqui no Classics Tá bom? Pode ser que a gente enrosque Alguma parada Pode ser que a gente vá direto Eu já upei alguns cavaleiros da morte Já passei por isso aqui Mas, mano, é sempre uma... É sempre a primeira vez, né? Ainda mais depois de um tempo Que a gente está sem jogar o WoW Forjado Os objetivos Um para o seu legado Essas paradas Ok O mapa aqui também Ele já está me mandando Esquisito, velho Forjando runas Preparativos de armas Não sei o que É... Para forjar runa É habilidade, né? Então... É o L Habilidade? I K P P Ok E aí eu tenho a habilidade De forjar runas Que eu vou utilizar aqui E eu não sei qual que é a boa, mano Mas eu vou colocar Grava uma runa na arma Fazendo com que cause dano de gelo Adicionar o equivalente a 2% Concedendo a chance de aumentar 20% Dano causado pelos seus próximos dois ataques Causado dano de gelo Ah, eu acho que é essa aqui Não sei Ok E vamos encantar a nossa espadona, mano Eu lembro que quando eu fazia um cavaleiro da morte A gente começa com esse setzinho aqui, né, mano E esse set Ele é... Opa, apertei altz Ele já deu um... Tem que desconfigurar isso depois Esse set é muito bonito, mano Até hoje Ele é um set muito bonito, sabe? Porque ele, tipo, usa meio que um capuz aqui É sombreira sensacional Se não fosse um set tão early do early assim Eu acho que eu veria mais gente utilizando ele Aqui, eu acho que no LK vai ter... Vai ter mais gente utilizando essa parada A minha dúvida é o seguinte Já estamos com a nossa espada, beleza? Minha dúvida é o seguinte, mano Esse servidor que eu escolhi Será que tem BR? Qual que é a parada, né? Pra fazer BR Se você tá jogando no LK Deixa aí nos comentários qual que é o servidor que você está jogando Mano, não para de aparecer tutorial, tá? Mãe da mochila Missões concluídas Grimório Isso aqui pra todo mundo Ó os caras Ó, tem, tem... Evangelina aí Aoba! Aoba! BR-izada! Não é BR? O cara foi ignorado No meu próprio vídeo Ahn... Indignado e dominado Acho que a gente tem que soltar um mano aqui Pra gente poder treinar e dar umas pancadas nele Não é isso? Iniciado e indigno Está fora de alcance Ahn... Vou ter que ler a quest Hihihi É só a vida e a dele Descendo indigno O instrutor na fortaleza de Eba Não quer que você Liberte um iniciado indigno E mate o... Ok Por que eu não tô conseguindo... Preciso chegar mais perto Fora do alcance Eu tô no alcance agora Eu tô dentro do boneco Ah, é aqui mano Ô burro Não é o boneco Vou matar essa mina aqui Pô, tá tudo esquisito Ó, esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Nossa, e nessa época o cavaleiro tinha Um monte de habilidade E aí? Já pegou as paradas dela Vai começar a treta Nossa Eu dei tabi... Ah, não tá configurado O meu F1, F2 Véi Como é que eu vejo a vida dele? Aí Tecla V Alguns comandos ainda funcionam Meu Deus, tá tudo esquisito Tá, eu preciso arrumar As teclas de atalho Cara As barras de ações Ctrl F1 Eu acho que tá aqui Ó F1 Uh, rapaz Certeirinho, hein F1 Até F8 tá bom Ai, droga Tecla de atalho Aí eu vou vir aqui, ó Ah, aqui não tem Aquelas teclinhas aqui Aqui ficou Beleza Tá bom Só da gente ter F1, F2 Já já ficou show Isso aqui, ó Resfriou Ficou usando 21 de dano Com fábrica de gelo Doença, ok Isso aqui não precisa Esse atacar Porque é só chegar E a gente clicar o mouse nele Golpei instantaneamente O inimigo causando dano A mais 104 Dano aumentado É confuso, mano Porque nessa época aqui Cavaleiro da Morte Era doideira de jogar Tá ligado Era tudo misturado As habilidades Hoje em dia Você pega um cavaleiro profano Ele só tem habilidade profana Ele não tem as habilidades de gelo Não Eu acho que não, né Pelo menos Eu tava jogando de profano Antes de dar uma parada E aí ele não tinha Esse rolê, não Irmão Me dê 12k de experiência Por favor Preciso de toda essa experiência Contemple Arqueros A grande cidadela Da morte Ela Rivais nesse mundo Não mesmo poderosa Na Xizama Tinha um ataque direto Da fortaleza do Ebono Ah, tá bom, né, mano Obrigado E agora Apresente-se ao Lich Rei Na fortaleza do Ebono Aí a gente pega o portal ali Vai lá falar com Lich Rei Que é a pior tradução Do mundo O tal do Lich Rei Mas A gente conhece ele como Kinguinho, né, mano Lich Kinguinho Vamos lá Ah, não preciso falar Com isso aqui ainda, não Aí a gente vai descer, mano Tem toda a parte ali de baixo Que a gente tem que Matar aqueles bichos Aí tem as As Nossa Tem aquele olho de Quirogue Hora de derramar o sangue Dos nossos inimigos Aproxima-se Ok O esquema da Da quest ser assim Ela ia aparecendo aos poucos É que meio que força a gente A fazer a leitura, né O olho de Arkydus Fica no alto Desse plataforma A partir dele Você invocará Uma sonda para si Use-o para analisar As fortificações Olha lá, ó Tem que usar agora O olho de Quirogue Eu odiava isso aqui, mano Porque agora a gente vai utilizar Esse olho E eu sempre fico enroscado Nessa quest Porque você vai andando Com o olho Vai, olho Movimente Aí, ó A gente vai andando Com esse olho aqui Ah, ele anda sozinho Agora? E aí a gente tem que apertar As habilidades, né Evoca Carniçais Cobre o olho Tornando invisível Porque os caras vão me ver Né, mano Eu não consigo controlar? Ah, não Agora que eu acho que Eu vou controlar ele Ó, vamos invocar Carniçais Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Pra gente poder Ó, eu fiquei invisível Calma Olha lá Os caras ficam me atacando, mano Aí eu tenho que sobreviver E meio que drenar Essa parada, assim, ó Aí conta Um Beleza Aí são Nossa, os caras Estão me batendo muito São Forja da nova Avalon Analisada Provavelmente aqui também Tem uma parada de analisar Deixa eu ver Vamos transformar Isso aqui tudo em Carniçal E a gente vem E analisa Essa forja aqui também Eu lembro mais ou menos Quais são os lugares, mano Lembro mais ou menos Então pode ser que a gente Passe rápido dessa missão Aqui Aí eu sei que aqui Tem um agora Na igrejinha Capela Ah, ainda tem a seta aqui Pra poder ajudar Nossa, que beleza Facilitou, mano Facilitou Essa seta vermelha Eu lembro que antes Não tinha essa parada, não Ou era bugado Ou era porque eu jogava Em servidor private Então Nunca vi essa seta vermelha E agora A outra parte É a que eu não lembro, velho Que é A forja 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 Ah, é aqui, ó Aqui eu já analisei A forja é aqui Ou aqui que eu analisei Não, eu analisei aqui A forja é aqui Boa, falta só a forja Vou invocar Aqui nem vai precisar Me invocar carniçal Mas eu vou invocar uns aqui Beleza Mata os carniçais ali Deixa eu ir em paz Deixa eu drenar o bagulho aqui Drenar Deixa eu drenar Deixa eu drenar Beleza Falei novamente com o Lich King Eu acho que eu só posso Clicar aqui E GG Mano, nunca fiz essa missão Tão rápido na minha vida Ouve-se Antes seu senhor Antes seu senhor Ô, ô, Arthas Você tá ligado que você vai virar 10 de ânima, né, mano 15 de ânima Queria falar, não Dando spoiler do seu futuro aqui Mas é isso que vai acontecer contigo Eles serão Estão se preparando para a batalha Como esperávamos Mas isso não é tudo Sinto a presença de um velho inimigo Um inimigo que destruiu há muito tempo Não importa Lançaremos toda a força do flagelo Tá bom Vamos lançar toda a força do flagelo Escutem bem, cavaleiro da morte Pois essas palavras começaram uma guerra Meu julgamento final foi feito Morte para todos Ninguém desafia tão ousadamente o poder do flagelo E escapa ileso Ok Eu só leio até eu poder clicar no avançar, tá bom? Você sabe o que fazer A gente vai descer ali e passar o sarrafo, né, mano? Agora eu venho aqui Desço aqui Vou ali Esse mapa é bonito Esse mapa sempre foi bonito A iluminação, tá ligado? A sensação de Eu tenho que ver como é que faz para tirar a interface Porque eu gosto muito de tirar a interface em umas horas Ah, vou pegar um bagulho de me mover mais rápido Boa E a gente já fez algumas missões E não upamos nem metade da barra O comandante do flagelo Talanor Espera a sua chegada na sacada Diretamente do sudeste Vamos lá Da hora, da hora, da hora As trombetas da guerra As trombetas da treta Se aproximam Fala, general Ah, sim Não, fala comigo Vamos para a treta No salão do comando estão as escolas de sangue Na casa A escola de um instrutor Ele poderá trazer Mano, os NPCs saem andando Volta aqui Ok 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 Tem que fazer todas as missões, tá Ah, tem uns caras Esse aqui é o treinador Aprenda dupla especialização de talentos Adquirir dupla especialização de talentos Mil de gold Eu tenho 20 pratinha Falou, rapaziada Vou lá ver se eu trabalho Para poder ganhar um pouco de gold Porque Mil de gold Não tem conditions Né Apresente-se ao comandante do flagelo Eu acho que eu tenho que descer aqui agora É Real, real Sim Cara Eu tô achando que o mapa aqui Velho É meio difícil de acompanhar, né Mano Não sei Eu tô acostumado Porque eu aperto o M aqui Eu não vejo porra nenhuma no mapa Ai, droga Tem que esperar carregar Abaixo de Arkinos Arkinos Fica a vanguarda da morte A base de concentração para o nosso ataque da Cruzada Escarlate Meus lift estão nas laterais dessa plataforma Cavou para eles a presença do Príncipe Valanar Faça o que ordena E talvez você viva para ver as caídas Ok Ok Eu vou lutar só a guerra de vocês aqui Porque eu quero aquele dragão, tá Só por isso Nossa, mano Tá bugado Olha E eu tô jogando Tô no ultra, mano Tô jogando no ultra Eu não sei quantos FPS Deixa eu ver Ctrl R 144 FPS Eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem E agora vai começar a nossa treta Jogador vs jogador Eu desliguei o Ray Tracing Que a galera falava que o Ray Tracing pesa muito E no ultra o jogo fica muito mais bonito Então realmente É a true Colheita Escarlate Fala aí, Valanar Ele inspira fundo Carne fresca O cheiro dos cruzados Escarlates Para no ar Ele Saliva Perdoe-me, Cavaleiro da Morte Creio que você não se interessa Por minhas preferências gastronômicas Você está aqui para trabalhar Para liberar Liderar o ataque Sim, eu sei O Lich Rey Contou-me tudo O que preciso saber sobre você Roli Roli A hora do derramamento de sangue chegou Let's go Aí tem que esperar o cara falar Calma Lá estão eles Ao Lago da Vanguarda na Morte Tentando furtivamente nos repelir Na esperança de salvar seus cavalos Minas, madeiras, cidadãos Tá É aquelas missões Que a gente vai ter que entrar na mina Já estou até cansado A gente vai ter que entrar na mina Ah, mano Tudo tem que esperar os caras falar, velho Não O Confortuna cruzado tem Estábulo cheio de cavalos À distância de um arremesso De uma pedra daqui O estábulo Tá, ok Vamos ter que tacar pedra nos caras Aceitei Vou pegar todas as missões Depois a gente só sai fazendo elas Já era A primeira que eu faço Geralmente é da mina ali Que a gente tem que chegar E pegar os fantasmas E trazer os fantasmas Os anoveadores celestes São construtos dos exacerbados Cujo propósito é apenas Um, matar Mas especificamente matar Qualquer pessoa que esteja tentando Fugir da Vila de Amparo A nova Avalon Obviamente não podemos permitir Que esses covardes encontrem um abrigo Para que depois pegarem Em armas contra nós Depois pegarem armas contra nós Mas um pequeno problema Os anoveadores Ah, aqui a gente Começa a pegar aquele outro set Né, mano Aquele outro setzinho Do Cavalador da Morte Mano, ficou muito brabo Anãozinho Dale Anãozinho Alliance Cavaleiro da Morte Eu tô pensando Em jogar na Aliança também Lá no Retail, mano Como eu tô voltando mesmo Tá ligado? Por mais que o meu Cavaleiro da Morte Já esteja Upado Sensacionalmente Eu tô pensando Mas eu acho que Cara, se eu sair do Área 52 Para criar um Charm Uma Aliança em outro servidor Eu acho que não vai rolar, velho Porque aí eu vou perder muito tempo E aí depois futuramente Eu vou ficar tentado Em transferir Meus personagens de servidor E aí eu vou gastar uma fortuna Porque eu sei que eu sempre gasto Por que que meu mapa não mostra as paradas, velho? Eu já tô cheio de... Ah, tem esse esquema aqui, né, mano? Eu acho que eu tenho que... Ah, selecionar a missão Ah, aqui não tá mostrando nada Eu lembro que a parada era ali dentro Ó, cruzado, escarlate morto Cidadão da vila Aham Aqui só aparece pra abandonar a missão É porque no Retail Acho que não tem essa parada, né, velho? Acho que... 1 de 10 O jogo tá bem fluido Deixa eu abaixar um pouquinho o som Do combate, mano Aham O som eu vou deixar aqui O diálogo eu vou deixar legal Esse aqui eu acho A ambiência é legal, mano E o diálogo eu posso deixar altinho também Pra não ficar... Matar esse cidadão Vamos... Vamos lootear tudo, mano Porque... Ah, aquele cidadão Eu acho que é o que eu tinha que utilizar a habilidade Como é que é o esquema na mina aqui mesmo? Ah, aqui é só matar os caras? Minerador de cruzada Aí, ó Tinha uma parada Que eu tive que fazer alguma coisa com esses... Ah Eu acho que eu ainda não tenho a missão Tá vendo? Eu tenho que transformar eles em fantasmas, mano Ah, eu acho que... Será que eu dropo? Uh, recebo Aquinhas de dano Big damage, baby Ok O cara já tem carniçal, mano Que isso Eu não tenho nada Ah lá, guys É, eu acho que é tudo A gente pode utilizar todas as... As paradas Eu lembro que tem um item, mano Tem que... Tem que ter um item pra eu utilizar aqui Vamos fazer as outras missões ali por enquanto Daqui a pouco a gente volta aqui porque... Ó Tem o bagulho de perícia com espadas aqui também Não lembrava dessa fita, não Minha perícia com espadas subiu Ai, 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 ai Cavaleiro da morte iniciada Eu tenho que matar ela? Ah Tem uma missão que a gente tem que desafiar eles mesmo Agora eu não sei se é essa aqui Tá Vamos aqui na frente Que aqui eu acho que tem coisa pra gente fazer Não tá mostrando as minhas missões no mapa, mano Era assim mesmo? Pô, eu tô bugado já de começo Flecha As flechas eu sei que ficam aqui no chão, né Eu consigo pegar elas Cavalo roubado sucesso Ah, eu tenho que roubar um cavalo também Deixa eu ver se eu consigo Essa missão de roubar cavalo é legal Porque depois que eu roubo o cavalo Eu consigo transformar ele pra mim, né É, mas o cara simplesmente morre Ele não me deixa O cavalo Ok Vamos matando essa turma Tem interrupt? Eu apertei o que, velho? Pra tentar interromper ele Mas eu não sei se eu tenho ainda Nossa, mais chato os caras falando, hein Ok 5 de 10 A gente já tá fazendo a missão de Fazer os bagulho Vamos pegar um cavalo aqui e sair correndo Bora, bora, lazão Bora, 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 bora Pula aqui Corta caminho Velocidade Need for speed Caraca, não era tão fácil essa missão de roubar cavalo ali, não? Vou pegar esse cavalo e levar ali para arriba Tem uma missão lá embaixo pra gente poder pegar também É, guys Vamos perder umas horas aqui, viu Vamos perder Vocês fizeram essa parada aqui pra poder Aí, mano Não mostra o estábulo, tá ligado? Não mostra onde que eu tenho que levar a parada Eu acho que tá estranho Ó, eu roubo meu cavalo Mas e agora onde que eu tenho que levar esse menino? Onde que é o estábulo? Não é aqui Não é aqui também Será que eu tenho que só desmontar dele? Eu acho que não Eu acho que eu vou desmontar E vou me dar mal, ó Ah, não Deu bom Não! Não mata meu cavalo Ah, mano Mano, que safado, velho Eu desmontei do meu cavalo O cara já veio dando umas pancadas Cidadão da Vila do Amparo Morto É, é só matar todo mundo mesmo Depois a gente vê essa parada do cavalo Senão A gente vai ficar A vida Ah, mano Tem uns bagulho de runa Runa de sangue Eu posso utilizar as habilidades Ah, bota fé Bota fé Bota fé Lembrando Tô lembrando Tô lembrando Nessa época aqui A gente era feliz E não sabia, rapaziada Vou falar pra vocês Aqui é antes da Blizzard Cometer Inúmeros erros Tanto no jogo Quanto para com Os seus jogadores Ah, beleza Vamos matar esses caras todos Beleza Ele fica Ele não para de falar Que tá carregando Ok Tem que matar esses caras aqui também Ok Ah, ali é a missão das espadas Que a gente tem que pegar Ok 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 também 10 de 10 Eu achei que esse daqui Era o cidadão Eu tenho algum tipo de poção Para utilizar Não, né Tem um queijo aqui Ó, tem uma rapaziada Fazendo a missão aqui também Mostra, tem bastante gente Não Um Achei que aquilo lá era uma pessoa É um NPC Que saiu correndo Tem uma missão ali Para a gente poder fazer também Ah, aqui Esse é um cidadão Ainda não posso lançar o feitiço Toma, receba esse Nossa Toma, uma caveira Eu vou morrer, mano Eu sempre morro Nessa missão Porque Eu vou perdendo vida E eu não sei recuperar a vida Opa O que que é isso aqui? Abre tudo O cara me mandou flecha Ele podia ter me mandado aí Umas poções, né Ok Estamos pegando uma graninha A gente vem aqui E pega essa parada também 15, mano Tem que pegar 15 Cara, tá É assim É o comecinho Do comecinho Mas, mano Jogar isso aqui A 144 Hz É da hora, velho É da hora, é da hora É uma sensaçãozinha É o velho Que tá meio que novo, né Ok Vamos indo Ah, é o Evangeline Que não Que não falou comigo Aquela hora Ah, ele pegou Ah, contou pra mim também Eu peguei Tem que pegar a flecha Dos caras que tomaram Bala nas costas Vai ter uma missão Depois que a gente vai ter que Entrar nessa casinha Tem uma missão Que a gente tem que ir lá na praia Meu amigo do céu Será que pra pegar a montaria Tem que fazer só esse começo? Só pra Só tirar o DK daqui? E depois que a gente tirar O DK dessa área A gente já consegue liberar O nosso Dragon Seria louco, hein Porque a montaria É um dragãozão Muito lindo, mano Eu não sei se vocês viram já Mas é muito da hora E pô, voltar pro jogo Antes da próxima expansão Que é de dragão Pegando um dragão do LK Eu acho que é a melhor O melhor retorno Que a gente poderia ter, né Ok Ok 15? Deu 15? Deu 15? Ué, minha missão sumiu Nossa, parece sucesso Em vez de aparecer aqui em verdinho A gente tá acostumado Com a visão de verdinho, né Ok Cavalheiro da Morte Derrotado em duelo Aí essa aqui a gente faz lá em cima Que a gente pode desafiar O pessoal pra duelo Aqui acredito que a gente Não vai fazer mais nada Por enquanto Eu vou ver se eu consigo fazer De novo a missão De roubar o cavalo, velho Porque Eu vou conseguir Ah, tá regenerando a vida Passivamente Boa So far, so good Beleza, mano Se você tá assistindo esse vídeo Até aqui, por favor Deixa o seu like aí, rapaziada O primeiro vídeo de WoW Fazendo um esquenta Pro Dragonflight Já bateu mais de mil visualizações Agradeço demais aí Todo mundo que tá comentando Todo mundo que tá deixando A sua opinião aí No vídeo E tá assistindo também, né Sensacional, rapaziada Esse camponês aqui Eu acho que não tem missão Pra matar camponês Vamos só roubar mais um cavalo Nossa, preciso comprar uma cadeira Eeeh Por que eu fui Passar a minha pra frente Ai, o cara vai Aí Tem que ir matando esses caras Porque se a gente Agra e eles saem andando Eles vão tacando magia na gente Até lá na É, tem uma galerinha boa Começando Tem mais um mano aqui Mosper Opa E aí Vamos ver se a gente faz amizade BR? O cara matou o inimigo E ficou quieto Vou pegar um cavalão aqui E sair correndo Ó Tamo quase subindo Um nível No retail Hein, velho Meu amigo No retail não Perdão Ih, tô morrendo Quase subindo um nível No No retail No Eu tenho poção, velho Ó, tem isso aqui, ó Ufa Tem um drink Pra poder dar uma recuperada No classic Ah, não me bate não, mano Tô recuperando Ai, morri, morri, morri Morri Calma aí Eu voltei Muito obrigado, anjo Caraca, eu sabia que eu ia morrer, mano Mas o anjo já me salvou Eu acho que eu tenho um Eu tenho que Você foi escolhido Para preencher uma pesquisa Da Da MJ O que que é isso aqui Será, velho Ah, é porque eu Abri um ticket do Overwatch Acho que é isso Tá Cidadão da vila De amparo morto Beleza, eu tenho que matar o cidadão da vila Mas eu quero muito fazer a missão do cavalo Onde que eu deixo? Fala aí, arqueiros Ah, a missão do arqueiro é da hora Será que eu tenho que falar com o cara? Falar tipo assim Mano, trouxe um cavalo para ti Meu, onde que era mesmo? Aqui, tem um cavalo aqui, ó Transforma essa forma decadente Deixa eu ler, né, a missão Cavalo roubado Vamos lá Salanar, o cavalgante quer que você roube o cavalo dos estados da vila do amparo E o entregue para ele na vanguarda da morte Então é para o Salanar Salanar Shift V Hahaha Dá para ver o nome das pessoas Cadê o Salanar? Cavaleiro da morte Evangelii Príncipe Valanar Salanar Como é que entrega para ele? Ok, só apertar 1 para o Salanar Nossa, é tão simples e eu quebrando a cabeça, mano Por isso que é importante ler quests, viu, rapaziada? Agora ele vai transformar o nosso cavalão, eu acho Ok O cavalo que você roubou foi levado para o Reino das Sombras Lá, meu, o Cavaleiro Sombrio vai matar o animal Para então realimá-lo como Corcel da Morte Você crê Ser valente ou suficiente para entrar no Reino das Sombras Em busca do Corcel da Morte? Mano, tinha um outro peso, né, velho? As missões, parece Na vanguarda da morte desafiou você a matar o Cavalgante Negro de Arcus e roubar Ok E eu vou pegar esse signo no Cavalgante da Morte também Equipado aumenta em 90 dano causado para o seu golpe Ok Ah, bota o fé Agora eu vou lá e eu tenho que matar os caras, mano Ok Agora a gente vai lá matar mais uma rapaziada Cavaleiro da Morte derrotados em duela Isso aqui a gente vai fazer depois ali em cima O cidadão não vai ter como fazer agora Eu acho que é aqui Ah, é esse bicho aqui, não é? Não tem Você bota o mouse em cima deles e você não vê mais, mano O que a gente vê que ele faz parte da missão, tá ligado? Eu não sei se tem algum addon Para poder fazer isso É esse bicho que é para matar? É bosta que é, né? Eu acho que eu tenho que roubar um cavalo desse aqui agora Será? É porque está falando para a gente enfrentar o Cavalgante Negro e pegar o cavalo dele? Pode ser Pode ser Moura! Oh yes, baby That's it Chamada do Cavaleiro Devolve o Corsel da Morte para a Vanguarda da Morte Ok Chegar aqui em cima Que eu acho que tem que ser feito perto do NPC Esse cavalinho aqui já fez história, hein, mano Nossa Senhora Era muito da hora pegar ele na época Ok, a gente chega aqui Chama o Salanar Sonserina Olha o Mosper Impressionante, Cavaleiro da Morte Volte a mim no Mundo dos Vivos para obter sua recompensa Ok I'm back I'm back No Reino das Sombras Ok Utiliza esse Trinket É Trinket? O que é isso? Signo? Nem lembro que tinha essa parada, mano E como é que eu equipo a montaria? Tem Shift P Ah, agora temos Shift P, amigos Eu quero colocar a montaria no atalho Tecla de atalho No final da barra A gente vai colocar um botão Shift Espaço E vai dar um Apply É, não foi na coisa certa Isso aqui Então, desvincular a tecla Essa aqui Ué Ah, aqui, ó Até aqui Essa aqui seria o F Todos Aí depois Ah, essa aqui é inferior Qual que são essas aqui, será? Vamos lá Desvincular a tecla Não são essas aqui Provavelmente não são essas aqui também Barra lateral direita, botão 1 Não é isso Barra inferior direita Não Barra inferior esquerda, botão 1 Inferior Então tem que ser inferior direita Então é essa aqui Inferior direita Barra lateral Barra lateral Barra inferior direita Essa aqui, então Aí, achei E esse aqui, então A gente vai colocar esse aqui Aí Aí Shift Espaço Castamos a nossa montaria Oh, rapaz Tambo de cavalo novo Novo nada, né? Meio apodrecido, talvez Beleza Flecha de Saronita Vocês lembram desse minério? A gente vai pegar aqui Uma capa, mano E aqui a gente tem que ver certinho O que a gente vai fazer Porque dá atributos diferentes, né? Força, vigor Resistência à natureza Resistência à sobra Resistência à gelo Eu não sei A gente pega A que é mais bonita Geralmente eu pegava Ou essa Ou essa aqui Acho que eu vou nessa aqui Resistência à natureza Mas eu acho que a vermelhona Tá da hora, hein, mano Não, essa aqui mesmo Já vamos equipar ela Ok Nosso set já está começando A tomar forma Agora a gente desce lá Que a gente tá mais rápido Ah, não Se bem que a gente pode fazer A missão aqui De desafiar os caras Vamos fazer essa aqui Eu desafio você Deixa aqui Deixa aqui Duelo 3, 2, 1 Letty Letty 1 1 E o cara me dá sangramento, velho Tô perdendo vida ainda Da hora, mano Da hora Tô curtindo Falar pra vocês Achei que eu não ia curtir não Porque ia ser um bagulho Muito travado e tudo Mas Tô achando bem legal relembrar Relembrar é viver Caralho Esse orczão aqui Tá pesado É bom que eu vou ficando Ainda mais hypado Pro retail, tá ligado Pra nova expansão e tal Isso é massa O cara volta com a vida Praticamente toda Tem que matar 5, mano Cada um tá arregaçando A minha vida um pouco Vamos ver se até o último Eu consigo Será que eu consigo desafiar O Salanar? Salanar Valanori Valanori Bom Cara, eu só sei que eu tô quase Upando meu primeiro nível No Classic, velho Você tá louco, irmão Eu acho que quando a gente Entregar essa missão aqui Será que tá upando Uma barra por missão? Aqui a gente tem que fazer Missão dos mapas, né Pra poder upar Eu não lembro, mano Como é que fazia Na real, viu Eu não sei se eu posso Sair daqui e já meter Uma dungeon Pô, ia ser da hora Já fazer uma dungeonzinha Com a rapaziada, hein Eu não sei Não lembro de nada, mano Ah, vai dar, vai dar 4 Falta 1 mais 1 mais tempo Por amor Só falta achar Olha lá, tem um cara Correndo ali Espera eu Venha, venha, venha Venha, venha Você 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 foi escolhido Será que ela me dá Um Death Grip? Será? 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 Ainda não posso Lançar um feitiço O feitiço Ainda não está pronto Ainda não posso Fazer isso Cara Coisa chata Fica batendo e correndo Né, mano O cara está dando Aparo, velho O cara está dando Aparo Não tem condições NPC dá Aparo na mesa espadada Agora a gente fala Com o anjão aqui O anjão Vamos pegar Um Berlock Que prontamente Que prontamente Vamos equipar Remove Efeito Que prejudica Movimento Todos os efeitos Que causam A perda de controle Da hora Eu nem vou utilizar Eu acho Eu acho Agora Agora, mano Tem que descobrir Ah, agora é a missão Dos cidadãos mortos Vamos fazer só mais Essa aqui Porque o vídeo Já está com 46 minutos Meu Deus do céu Velho Manos Aí eu quero que vocês Deixem nos comentários Se vocês assistiram Esse vídeo todo Para ver Minhas reações Aqui Para ver Meu desempenho E tal Deixa nos comentários Se vocês querem Que eu grave Essa série Na íntegra Ou Se eu posso Jogar um pouco Off Para poder Adiantar as coisas Eu não sei Até que ponto Eu preciso adiantar Mas se vocês Quiserem que eu grave Tudo também Eu posso Eu posso Ir só gravando O foda Nessa parte aqui É que qualquer Bicho que você Passar perto Eles agram Né velho Ok Camponês Eu não posso Não é camponês Que eu quero matar Mano Eu quero matar Cidadão Pessoas de bem São essas Elas que nós quer É o trapézio descendente Ah Tinha um ali Ok Aqui Você mesmo Venha Venha Para cá Cowboy Ainda não posso Fazer isso Ainda está Recarregando Seis Ainda não posso Lançar o feitiço Tadinho Ele Ele nem revida Mano Que vacilo Velho Tem mais Para cá Eu acho que Para cá Não vai ter É perto das casinhas Que eles ficam Aqui ó Camponês Não Cidadã Caraca Que cidadã Alta Velho É bem altinha Né Ok Ali temos Um caboclo Nossa O maluco Dormindo Velho Oxi Tadinho Morreu Morreu dormindo Agora eu tenho Que me apresentar Lá em riba Da hora Da hora Da hora Agora a gente pode Vim aqui pelo lado Eu acho que agora Que a gente vai pegar A quest da mina Velho Porque eu lembro Que a quest da mina Para poder fazer Aquele fantasma Lá precisa de algum item Né E eu acho que Pegando esse item A gente já consegue Dar um pump Beleza rapaziada Então finalizando o vídeo Por aqui Enquanto a gente vai lá Entregar a nossa mission Deixa aí nos comentários Se vocês querem Essa série completa Com todas as Missões Né Por exemplo Se vocês quiserem O próximo vídeo Dessa saga aqui Pode continuar Exatamente do ponto Que eu parei Né Ou se vocês quiserem Também eu posso adiantar Para poder Para poder pegar Essa montaria Logo para a gente Vê lá no Retile Tranquilos Do Mamilos Vou entregar aqui Para o Valanar Ele vai dar um Cinete Gotrik O ceifador Caos A cruzada se agita Eles enviam todas As tropas de fora Da nova Avalon Para tentar o bloqueio Na ponta da luz A leste daqui Eles estão tentando Desesperadamente Extrair todos os recursos Da mina da vila Do amparo E estocar a carga A bordo Das fragatas Ah é aquela parte Que a gente vai lá embaixo A gente vai lá Nas fragatas Não vai ter missão Da mina não Você ousou invadir O reino do ceifador Espera Espera Perdão Anão Velhos hábitos Demoram a morrer Ok Eu vim do coração Congelado De Naxaramas Para fazer duas coisas Me banquetear Nas almas E dar uma surra Dos inimigos Ah agora Que é a missão Da alma Eu acho Esse dispositivo Aqui é um vetor Da peste portátil É beleza É isso mesmo A gente vai usar Lá dentro da mina Para poder Cara eu não sei Por que não está mostrando As missões do mapa Mano Abrir detalhes da missão Listar Era para estar mostrando Não era gente Porque senão Como é que eu vou saber Então shift M Existe essa possibilidade Existe Mas não mostra Se eu apertar isso aqui Não tem o botão De minimizar o mapa Eu não consigo deixar ele pequeno Igual é no coisa Deve dar um poder né Sei lá Beleza manos Então é isso Muito obrigado por terem assistido Esse vídeo Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo De WoW Classic É nóis guys Valeu